A.T.E.L.P. Com aquelas fones de um minuto. E relax. Oi, tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? para o Mulho Bitalo Musica Sejam bem-vindos, 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 bem-vindos a Mvousa Mais um, mais um. ASMR, 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 ASMR. Bom pessoal, no vídeo de hoje vai ser um vídeo bem diferente, bem diferente do que a gente tem ultimamente aqui no canal. Esse vídeo talvez era aí do início do canal. Se lembre que eu fazia alguns vídeos assim, no começo do canal, com o celular mesmo, mas dessa vez estamos aqui com a câmera, com essa iluminação bem gostosinha. E se vocês gostarem, comentem, curtam o vídeo, mandem pros seus amigos que eu vou fazer mais, tá bom? Como vocês já viram pelo título, esse é o ASMR pra você ver no meu corpo. Meu corpo, meu corpo, meu corpo, meu corpo, meu corpo. Eu tenho algumas coisinhas aqui pra te relaxar. E esse ASMR, mesmo sendo com câmera profissional, mesmo sendo usando o microfone, eu posso ter um ASMR mais caseirinho, porque a gente não tá na mesma formalização do estudo de sempre. Então, se vocês quiserem, eu posso trazer de vez em quando, de vez em quando não, até com mais frequência, esses ASMRs mais caseirinhos, caseirinhos, vamos dizer assim. Então, se vocês gostarem, comentem pra eu saber, então eu separei algumas coisinhas pra fazer aqui, enquanto vocês estão dormindo pelo colo, 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 colo. Vou fazer um pouquinho aqui pra vocês também, tá bom? A galera das lives lá do Diego do Equador, um aí. Tinha, 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 tinha. Tinha, 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 tinha Ficou, ficou, ficou. Ficou, ficou, ficou. 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 Obrigado.